Bem-vindo ao Museu Catavento! Oi, eu sou a Luara e vim te preparar para a experiência inesquecível, repleta de diversão e descobertas fascinantes que você está prestes a viver. Ao explorar o Museu Catavento, você encontrará mais de 200 instalações que oferecem uma experiência única. No entanto, fique atento! 12 dessas exigem a retirada de senhas no nosso site. www.museucatavento.org.br Você pode retirar 4 senhas por CPF. Ah, e se atente aos horários! Enquanto você aproveita, não deixe de visitar o nosso maravilhoso oásis. Este jardim oferece um espaço perfeito para você aprender mais sobre os nossos polinizadores. Aqui vão algumas regrinhas essenciais para garantir a segurança e o bem-estar de todos. Não é permitido correr nem comer nas dependências do museu. Também é proibido fumar na área interna. Flash é proibido, mas encorajamos você a tirar várias fotos durante a sua visita e a compartilhá-las nas redes sociais usando a hashtag Férias no Catavento. E por último, mas não menos importante, caso ocorra alguma emergência, nos chame, pois temos uma equipe habilitada à prontidão para te auxiliar. Nós também temos à disposição o Núcleo Catavento Acessível, preparado para lidar com as mais diversas questões referentes à acessibilidade e à inclusão, incluindo, por exemplo, o uso de áudio-guias para quem necessita. Vivencie uma experiência incrível aqui no Museu Catavento. Para garantir seu ingresso, você também pode acessar www.museucatavento.org.br Ah, e em caso de dúvidas, não deixe de consultar os nossos colaboradores. Desejamos a você uma excelente visita!